E um paradoxo, quando as pessoas dizem, poxa, mas vocês defendem, lutam, que se dê conforto ao torcedor, que se dê direitos ao torcedor, e aí vocês se insurgem contra o fim da Geraldo Maracanã. Como é que você resolve essa questão? Olha, primeiro que o fim da Geraldo Maracanã foi um atentado, porque o Maracanã ele é tombado, né? Enfim, agora tombaram mesmo. É, tombaram de fato, mas o Maracanã ele era tombado como patrimônio cultural. Sem dúvida. Não era um patrimônio arquitetônico. Sem dúvida. O debate todo foi feito em cima da arquitetura, mas o Maracanã era um tombamento cultural. A Geraldo fazia parte da história do Maracanã. Então você não poderia jamais ter acabado, porque você está descumprindo um tombamento cultural, que a cultura do Maracanã passava pela cultura dos Geraldinos. Então você termina com a Geraldo Maracanã, ao mesmo tempo que você constrói os camarotes. É um retrato. E eu tenho dito uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, pelo menos no Rio de Janeiro. Você transfere. A Geraldo Maracanã passa a ser o pay-per-view dos botequins. Isso. Isso. É isso. O pay-per-view dos botequins é a Geraldo Maracanã hoje em dia. Então você tem essa transferência, evidentemente, colocada no aspecto urbano, no aspecto da cidade ali. O conforto, ele é um conforto que tem que estar garantindo a inclusão. Tem que estar garantindo. Evidente que o Estatuto do Torcedor prevê a segurança. O Estatuto do Torcedor que está rasgado. Sim. Estuprado. Completamente. A lei da Copa acabou. Não existe mais. Não tem plano de diretor, o Estatuto do Torcedor. Todos os avanços legais em nome dos grandes negócios, acabou. Você não tem mais. Então, eu não vejo contradição no que a gente está dizendo. Eu acho que a existência do Maracanã é com limitações. Porque há uma cultura diferente de um estádio na América do Sul para um estádio europeu. Você não tem a mesma. Não adianta você achar que no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em São Paulo, as pessoas vão assistir. E se vai se comportar como em Munique. Não vai. Não é a mesma coisa. Então, até a exigência do conforto, você não pode ter o mesmo padrão. Porque são culturas absolutamente distintas. Não tem hierarquia entre isso, entre essas duas coisas.